O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 42 processos da pauta número 8 barra 22 na tarde de quarta-feira 2 de fevereiro. Ainda por conta das medidas de prevenção da pandemia do coronavírus, o colegiado se reuniu virtualmente. A sessão remota foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Juni e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet com informações pelo Twitter. A sessão pode ser revista a qualquer momento no YouTube. Acompanhe o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.